Ae, liga, liga esse notalo ai, e deixa eu atorar. Que que cê quer? Que que cê pede? Por que que você ta olhando pra mim? Que que cê faz? Que que eu fiz? Mergulhei dentro do copo de linho, com a Drake tocada meus mano não para Sempre no corre pra fazer mais jeans, no meio do baile ela joga raba Querendo meu paco que é prometazinho, trajado no kit mais caro Olha minha cara desacredito hoje eu to elegante Mais uma mala dentro do carro cheio de diamante A cela era forte eu voltei pra girar, montando meu carro eu voltei pra mamar De fuga nos pela dentro do camara eu pode até tentar mas não vou me alcançar Mente blindada com o peitão de tinta eu carrego na cinta eu não posso parar De lançar granada armado pra guerra se pia na reta eu vou fazer chorar Pura viatura, furando uma cura, furando o pai eu pensando o beck nas alturas Eu to no corre cedo, perder o sossego e bati na minha porta pedindo uma assinatura Corrente de ouro comprei com a rima, de meia meia na fuga esquina Avisando nove mais tarde eu colo de carro clonado com a pá de mina Festa de bandida eu to de plantão, só menor bolado planeja salto Vadia jogando a bunda no chão e eu vou sarrando de glock pro alto Ligo o DK, o LB, fala menor fica na contenção Eu to com a sacola lotada de droga com o Paco no bolso e com o fio na mão Passo bolado de grau na quebrada entorto pescoço frisinho Foguetão boizinho na quebrada ferrando tudo de cachorro Tá não só cordão, quero chains, quero uais, quero bens, quero mais Quero Paco, quero beck fazendo o que eles não fazem Quero chains, quero uais, quero bens, quero mais Quero Paco, quero beck fazendo o que eles não fazem Então ponta cara minha gang é sagaz, os moleque não tá pra brincadeira Fala que faz, fala que é, mas vai parar dentro da geladeira É dia de baile e é tiro pro alto, olha a minha deco faz a barulheira Se solto manda ela gruda no West, então vamo pra casa e senta a noite inteira